Eu não sei como vou poder me explicar Porém a minha história eu vou tentar contar Estava com meu broto no jardim a passear E algo se rasgou quando em banco fui sentar Estava tudo bem até eu me sentar Porém aquele prego estava fora do lugar Me mexi pra levantar e me mandar dali O rabo aumentou e um barulho eu ouvi Me assustei, disfarcei pra ela não notar Porém o barulho foi até de se escutar Então muito sem jeito ao meu broto eu expliquei Meu bem ao me sentar, as calças eu rasguei E aí E aí E aí E aí E aí Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.